Foi na PR-281 em Realeza. Lucas Fucher, 55 anos, pilotava essa moto e tinha como garupa Joaquim Manuel Padilha, 70 anos. Eles sofreram uma queda, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A perícia foi acionada para ajudar a esclarecer o acidente. Após os trabalhos, os dois corpos foram encaminhados para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.